A Banda Acabou A Banda Acabou, a ideia de cada um é reagir, e como é que vai reagir, como é que vai fazer a sua vida. Acabamos numa altura em que não era só a questão das bandas, era a questão também da independência, de viver sozinho, ou filhos pelo meio, etc, etc, o crescimento normal, e houve muitas questões para além dessas da banda. Depois metemos-nos noutros projetos e tudo, e começámos a ter cada um também a nossa vida. E para voltar a reunir os Ornats era preciso querer muito e criar a logística, ou seja, não era uma coisa já natural. Pois acho que foi muito também das pessoas e a vontade das pessoas que é tocante, como é evidente. Nós começámos a banda e a coisa que mais queríamos era um dia que isto acontecesse. Penso que também é uma questão importante, é uma coincidência, é a questão do disco, de sair a reedição dos dois álbuns e os inéditos. E isso pôs-nos num contacto muito mais, inicialmente, semanal, mas depois diário, e de repente estamos a conversar sobre música, estamos a ouvir músicas e estamos a falar também dos filhos, estamos a marcar jantares e estamos a perceber que temos saudades uns dos outros. Muitos. Nós estamos já com uns 30 e tais, não é? E há muita gente, na cidade, já com filhos de 6 anos, há muita gente que passou os discos também aos filhos. Eu acho isso incrível, não é? Acho que a música deve ter algum conteúdo interessante para que as pessoas continuem a ajustar o grupo. Portanto, a música ser fixe, acho que é uma razão. A outra, que já não estou tão certo, mas que desconfio que também poderá ter ajudado, tem a ver com o nosso... com nos termos separado, não é? Tudo aquilo que acaba ou que morre tem tendência a ser mitificado, não é? De alguma forma, e isso acontece... Como no nosso crescimento... Eu costumo dizer que se o Jimi Hendrix não tivesse morrido, hoje o pessoal estava a dizer, foda pá, o Jimi não azeitei, isto é que é um disco... Aquele disco que fez com o Santana, pá, que é um chum... O Jimi era fixo, era no início. O Purple Lays, essas cenas... Isto é que era. Agora esta cena, Jimi and Friends... Mas há outra questão também que é o facto das letras do Manel serem intemporais e não... sobre um evento marcado e específico. É uma coisa... são muito abrangentes, ao mesmo tempo muito específicas e muito pessoais e tocantes. Um dia trabalhas uma música, porque alguém começou a tocar o riff. Mas imagina que tu ia ali a começar a tocar o riff e alguém tocava a porta e... Olha, não sei o que é, não sei o que é, começámos a conversar. Se calhar depois passaram um bocado. Ias tocar uma música e já me tocavas aquela e já não tinhas nada de sinal, não tinhas uma... Não é o destino, não é? São um conjunto da casa e às vezes uma música, e isso é muito engraçado na música, uma coisa que se torna às vezes uma instituição, não é? Que teve a milímetros de não acontecer e podia ter acontecido outra coisa qualquer. Eu lembro, perfeitamente, um almoço em um intervalo de gravações. Já nós para aí há, sei lá, dois meses, talvez, de estúdio e o Capitão Romance era uma canção que ia para o lixo. Nós nem íamos sequer, nem estávamos a pensar de ficar aquilo ao vivo. Para o lixo não ia, depois ia vendê-lo na cangona. Eu acho que nós nunca gostámos muito daquela sensação de haver um gajo que fosse, que não gostava da música. Tentávamos sempre convencê-lo e tivéssemos que ser muito chatos a convencer, mas se ele mantivesse a coisa de que não gostava, nós ficávamos sempre naquela, pá... Desiludidos, mas despeitados. Gostávamos sempre de ter aquele... Tinha de ser um nervo, não é? Não estou a tentar imitar-me há uns tempos atrás e pronto, e houve um bocado esse dilema de, tem as pessoas que querem é ouvir-me tocar há uns anos atrás e já não vão ver. Um dia tocar, isto tem que ser agora, e como é que vai ser, como é que não vai ser. Depois, com os ensaios, acabou por ser um bocadinho mais simples do que isso, e acabei até por eles sugerir, vamos tocar o Pancmola Frank para experimentar. Está a ser um prazer até muito grande isto por causa disso, de dar um pretexto para estarmos a tocar juntos e a reviver, a jogar matréas juntos e a dar piadas e não sei o quê. E pela música em si, não é? Não sei se é por ser saudosista ou nostálgico, mas apetece-me sempre regressar aos sítios onde já fui feliz. Muito mais do que aqueles onde fui infeliz, mas... E este aqui não é um regressar à mesma casa, isto é um regressar a uma casa remodelada e renovada dez anos depois.